Essa aí, até o Marcelinho vai dar saca, vê? Simbora dar saca com a Super Banda Esquarty! São! Música O que tem a rosa, tão desfolhada, foi o sereno da madrugada O que tem a rosa, tão desfolhada, foi o sereno da madrugada Música Chorei e choro, nesta viola, sou ela mesma que me consola Chorei e choro, nesta viola, sou ela mesma que me consola Mantei recado, vira e está bem, chamei a rosa, a rosa não vem Mantei recado, vira e está bem, chamei a rosa, a rosa não vem Adeus, adeus, coração de moço Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração de moço Delicadeza, rosto formoso Música Música Eu que te dei amor Te dei carinho, estou abandonado Te dediquei minha vida e me deixou sozinho, estou desprezado Música Eu amei Sem ser amado Música Eu amei Sem ser amado Música Não pensei Música Vivo tentando de tudo pra esquecer aquilo que ela fez comigo Música A dor no meu peito é tanto Música A dor no meu peito é tanto e o meu coração paga esse castigo Música Eu amei Música Sem ser amado Música Música Não pensei Música Não pensei Que um diabo fosse enganado Música Eu amei Música Sem ser amado Música Não pensei Não pensei Que um diabo fosse enganado Música 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 Não, eu não consigo te entender Por que você age assim comigo Não, eu não consigo te esquecer A minha vida agora é um castigo Vou vivendo agora por viver Por que você age desse jeito assim E eu aqui alimentando o meu sofrer Todo sofrimento do mundo é só para mim Alô Teca, segura Então por que será que você foi embora? Sem nada me dizer, sem explicação A minha vida é triste nessa hora Agora só quem sofre é meu coração Tô vivendo agora por viver Por que você age desse jeito assim E eu aqui alimentando o meu sofrer Todo sofrimento do mundo é só para mim E a minha vida é sua A minha vida é sua Eu não consigo te entender Because você faztered O meu sofrimento do mundo é chill E tem que ver You sleep O meu sofrimento é seu Estadiza Mas eu tenho medo Eu posso te dar uma teca Não consigo te entender Porque você age assim comigo Não, eu não consigo te esquecer A minha vida agora é um castigo Vou vivendo agora por viver Porque você age desse jeito assim E eu aqui alimentando o meu sofrer Todo sofrimento do mundo é só para mim Então por que será que você foi embora? Sem nada me dizer Você age desse jeito assim E eu aqui alimentando o meu sofrer Todo sofrimento do mundo é só para mim E eu aqui no meu sofrimento do mundo é só para mim E eu aqui no meu sofrimento do mundo é só para mim Vou embora pra Goiânia Só eu deixo em coração Vou deixar meus amigos Tua negra solidão Dói coração, vai doindo até morrer Dói coração, ela tem que compreender Dói coração, vai doindo até morrer Dói coração, ela tem que compreender É você, mulher ingrata É a dona do meu viver Eu estou apaixonado É por causa de você Dói coração, vai doindo até morrer Dói coração, ela tem que compreender Dói coração, vai doindo até morrer Dói coração, ela tem que compreender Hoje sofro por causa dela Neste mundo de ilusão É você que não tem pena Do meu pobre coração Dói coração, vai doindo até morrer Dói coração, ela tem que compreender Dói coração, vai doindo até morrer Dói coração, ela tem que compreender Dói coração, vai doindo até morrer Eu saí de manhã pelo mundo Na esperança de te encontrar Eu andei por toda cidade Não consegui te localizar E é por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei porquê Tenho saúde, tenho dinheiro E agora me falta você O amor é tudo na vida Ah, o dinheiro ajuda também Eu não posso viver tão distante Da pessoa que eu quero ter E é por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei porquê Tenho saúde, tenho dinheiro E agora me falta você O amor é tudo na vida O dinheiro ajuda também Eu não posso viver tão distante Eu não posso viver tão distante Da pessoa que eu quero ter E é por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei porquê Tenho saúde, tenho dinheiro E agora me falta você Tem amor, tem saudade, hein, Luzena? Segura! Eu não posso viver tão distante E agora me falta E aí E aí Será mentira ou será verdade Que ela não me ama Será mentira ou será verdade Que ela me engana Será mentira ou será verdade Que ela não me ama Será mentira ou será verdade Que ela me engana Dizem que é direito e tá me enganando Será mentira ou será verdade Que por meus amigos anda me trocando Será mentira ou será verdade Toda noite sai, não sei o que acontece Será mentira ou será verdade Que ela me engana Será mentira ou será verdade Será mentira ou será verdade Que ela não me ama Será mentira ou será verdade E ela me engana Dizem que ela pensa em me mandar embora Será mentira ou será verdade? Mas não acredito porque ela me adora Será mentira ou será verdade? Eu lhe prometi, eu lhe ia dar meu nome Será mentira ou será verdade? Dê minha palavra, palavra de homem Será mentira ou será verdade? Será mentira ou será verdade? Que ela não me ama Será mentira ou será verdade? Que ela me engana Será mentira ou será verdade? Que ela não me ama Será mentira ou será verdade? Que ela me engana Agora, lá dá! Hoje me veio a cabeça, uma velha malabria Que guardava os meus segredos, de bom tempos que eu vivi Encontrei uma velha caixa, da mulher que mais sobeu Cada frase é uma saudade, que sempre carregarei Só ela, vem com as homens, mas feliz Foi ela, a mulher que eu passei Só ela, vem com as homens, mas feliz Foi ela Ela vive em outro braço, o seu corpo já tem dono O seu dedo, a aviança, destruindo os meus planos De olho baixo na rua, só estou pra me apagar Que passou minha tristeza, com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer barco Só ela, vem com as homens, mas feliz Foi ela, a mulher que eu passei Só ela, vem com as homens, mas feliz Foi ela, a mulher que eu passei Foi ela, a mulher que eu passei Segura Bimoso Eu vos estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com amor Eu já não quero mais nada Eu vivo só pra amar Você No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar No pior dos problemas E a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Eu sempre busquei meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito Poder então te afastar Mas quando acorda a tristeza Volta comigo a morar Vivendo sem seus carinhos A minha vida é chorar Meu bem No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo meu bem Mas que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Nas minhas estradas sem flores Na solidão dos meus dias A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite Roda comigo a mora Eu sem você Eu sem você não existo E vou brincando a cantar Meu bem No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo meu bem Mas que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Da chaléu Da chaléu Tentou ficar maluco Com o traseado Apaixonado Essa música Da peneza do meu peito E o seu olhar Faz lembrar da noite linda Que já voou a terra e mar Faz lembrar poder de peraça Tua lembra a ponta porã Belezas que iriam vir As beatas me entender Faz lembrar da noite linda Faz lembrar que você Lá na fronteira Que é rádio e porto Mordim Pelagô e Corumbá Vai lembrar aqui da Uana Vá de a grande Cuiabá Belezas que iriam vir Nas que a da vida Faz lembrar da noite linda Faz lembrar da noite linda Que é a bandeira Na fronteira Terra do porto Mordim Pelagô e Corumbá Vai lembrar aqui da Uana Vá de a grande Vá de a grande Cuiabá Porque vai lembrar da noite linda Volcão a terra Vá de a grande Vá de a grande Vá de a grande Vá de a grande Vá deox Vá de a grande Eu me lembro o tempo de menino Que eu dançava por aí Hoje só resta a saudade Tô com o João do Guarani Eu me lembro o tempo de menino Que eu dançava por aí Hoje só resta a saudade Tô com o João do Guarani Vamos dançar, vamos dançar Essa nova viada é o que é glória Vamos dançar, vamos dançar Essa nova viada é o que é glória Hoje tem a banda Os Penins Tem também o Real Fon Tem o Boni, Alayu E a banda Escortição Hoje tem a banda Os Penins Tem também o Real Fon Tem o Boni, Alayu E a banda Escortição Vamos dançar, vamos dançar Essa nova viada é o que é glória Vamos dançar, vamos dançar Essa nova viada é o que é glória Música 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 Legenda Adriana Zanotto